Os corpos continuavam a ser retirados dos escombros nesta terça-feira, depois que um ataque à bomba contra uma mesquita dentro da sede da polícia em Pechawar, no noroeste do Paquistão, deixou quase 90 mortos, a maioria policiais e 150 feridos, e diminuem as expectativas das equipes de resgate de ainda encontrar sobreviventes. A explosão ocorreu na segunda-feira, ao meio-dia, horário das orações, neste local extremamente sensível da cidade, localizada a cerca de 50 quilômetros da fronteira com o Afeganistão. O Paquistão enfrenta uma deterioração de sua segurança há alguns meses, especialmente desde que o Talibã tomou o poder no Afeganistão em agosto de 2021. Depois de anos de relativa calma, os ataques recomeçaram com intensidade, liderados pelos talibãs paquistaneses do Teirik e Talibã Paquistã, braço regional do grupo jihadista Estado Islâmico e por grupos separatistas Baloch.